Música 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 Boas pessoal aqui é o Raiz e sejam bem vindos a mais um vídeo de GTA V Hoje o vídeo que vos trago é mais um tutorial e desta vez Um tutorial de como fazerem o Supra da Falcon Drift Team Para quem não sabe existe uma equipa de drift mundialmente conhecida Representada pela marca de pneus Falcon E todos os seus carros têm uma estampa única que se distingue de todas as outras muito facilmente Devido às suas cores vivas E neste DLC After Hours do GTA A Rockstar adicionou essa mesma estampa e deu-lhe o nome de Atomic Drift Mas ficou a faltar uma das cores principais para a estampa ficar perfeita E é isso mesmo que eu vos vou mostrar hoje Como fazerem o verdadeiro Supra da Falcon Drift Team Música 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 Ora para isso vocês vão precisar de alterar a cor de comando para o RGB que estão a ver agora no ecrã Tal como é habitual nas pinturas mod Visto esta também ser uma pintura mod para este Supra ficar perfeito Se não souberem como alterar o RGB de comando está na descrição Um link a explicar como se faz E obviamente para isso vocês têm que ser os criadores de uma crew no Social Club Nós vamos lá passar então à tonagem completa deste Supra Ora começando nos para-choques dianteiros vocês vão colocar o para-choques Urbano e Carnards Que é precisamente o último da lista Já nos traseiros vocês vão deixar o original De seguida no chassi vocês vão colocar o Santo António Corrida Primária De modo a que o carro fique com roll cage e baquês Tal e qual como um carro de drift Passando para o escapamento vocês vão colocar o segundo da lista Que é o escapamento único cromado Já nos para-lamas vocês vão escolher os Polaina Traseira Que dá um acrescente nas pontas do para-choques traseiro Seguindo para o capô vocês vão colocar o capô ventilado Agora vamos para uma das partes mais importantes deste projeto Que é a estampa E aqui tal como eu já disse no início Vocês vão escolher a estampa Atomic Drift Que é uma réplica bem parecida à da Falcon Team Depois disso passamos então para a pintura E é aqui que vocês vão escolher a cor de comando Isto tanto na cor principal como na secundária E vamos então meter o porulado no preto Para não dar qualquer efeito extra à cor de comando Já nas saias vocês vão escolher a segunda opção Que é a cor primária E nos spoilers vamos escolher o V2 Carbono Que tal como é habitual nos carros de drift Muitos têm grandes spoilers Para ajudar no Downforce quando estão a fazer o drift Já nas rodas eu escolhi os aros originais De maneira que as possa pintar de branco Tal como são praticamente todos os carros da equipa E depois escolhi as rodas esportivas Synthetic Z De resto dei apenas mais um fumê claro nas películas E obviamente colocam a suspensão ao máximo Turbo, transmissão, etc Mas isso já é o habitual em qualquer carro E pronto está aqui completo o nosso Supra Falcon Drift Team Malta esta cor foi-me gentilmente cedida Por um rapaz de seu nome Daniel McGrath Ele também tem um canal do Youtube Apesar de não postar muito conteúdo lá Mas como forma de agradecimento Eu deixo o link para o canal dele aqui na descrição Thanks Daniel E pronto pessoal Por hoje é tudo Daqui foi o Rise Espero que tenham gostado Se gostaram deixem o like Deixem o comentário Subscrevam o canal se não subscreveram Partilhem com os vossos amigos E até ao próximo vídeo Over And out E até ao próximo vídeo E até ao próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho